E aqui está a gente Agora somos três Tá feliz, amor? Tô feliz Pronto, gente Agora aguardando Me chamarem pra fazer o exame Tá emocionada de ver vocês Ai meu Deus, eu sei o nosso primeiro encontro Assim Vídeos Vou mostrar um negócio pra vocês Vocês vão ser titios É verdade É sério Vocês vão ser titias Não Verdade A gente tem uma notícia pra vocês mesmo Me deixa na sua vida Mas vê se acerta o seu coração Nada É, vamos ser papais Vocês vão ser papais? Caralho Sério, rapaz Sério, rapaz Não, não O que você acha que é o bebê? Eu? É E você, pai, o que você acha que é? Ainda vai ser linda Ah, eu vou falar só Porque eu nem preciso te ver Eu, se for menina, eu vou gostar Porque eu já estou acostumada a virar de menina, né? Se for menina, vai ser bom Porque eu vou ser uma surpresa Mas não vou acessar não Ah, vai, vai Menino, vai então Menino Senhora Eu vou no Mino também Mino? Eu sou louca Meu Deus, está grávida Grandíssima Meu Deus do céu Vocês não vão ver isso Não, Bruno falou que ganhou o rolo Não pode parar, né? Você foi promovido a irmão mais velho, é, filho? Fred Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda não me tem inteiro Você ainda não me tem inteiro Música k Música